Na aula de hoje nós vamos falar sobre os descobrimentos. E para a gente falar sobre os descobrimentos, e particularmente sobre o descobrimento do Brasil, nós vamos começar fazendo algumas perguntas. Será que para os portugueses, a importância que os portugueses dão aos descobrimentos é o mesmo que nós aqui no Brasil damos? Bem, será que para os portugueses descobrimento é a mesma coisa na história deles que é para a nossa história? Vocês estão vendo essa imagem aí do lado esquerdo? Essa imagem do lado esquerdo é o padrão do descobrimento. Esse padrão do descobrimento, esse litoral aqui, é o litoral de Lisboa, lá em Portugal. Lá em Lisboa, em Portugal, eles têm um monumento enorme. Vocês estão vendo as pessoas aqui embaixo olhando para o monumento? Esse monumento é chamado padrão do descobrimento. E é bem interessante porque esse monumento mostra os navegadores aqui. Está vendo? São os diferentes navegadores. Nós vamos já já analisar esse padrão do descobrimento para responder essa pergunta. Será que para os portugueses descobrimento é a mesma coisa que é para nós, americanos e brasileiros? Será que os descobridores e os navegadores, que são importantes para a nossa história, são também os que são os mais importantes para a história, de quem olha a história do ponto de vista de Portugal? Por exemplo, a gente, quando fala assim, quem descobriu o Brasil? A gente fala, ah, foi Pedro Alves Cabral em 1500. Portanto, Pedro Alves Cabral é uma figura importante dentro da nossa história, como testemunho histórico. Mas será que se a gente for em Portugal e se a gente olhar para a história desse descobrimento, do ponto de vista de Portugal, será que os portugueses vão dizer que o mais importante era Cabral também? Será que Cabral era o mais importante do ponto de vista dos portugueses? Vou dar um outro exemplo. Tem um documento que, para nós, é considerado a certidão de nascimento dos brasileiros. É a carta de Pero Vaz de Caminha. Portanto, está aí, Pero Vaz de Caminha. O escrivão que veio junto na viagem de Cabral. Foi ele que escreveu aquela carta para o rei Dom Manuel, contando como eram as coisas por aqui. logo que ele chegou. Se a gente olhar para o padrão dos descobrimentos, será que tem o Pero Vaz de Caminha lá também? Qual a importância dele na posição que tem esse navegador em relação a outros, lá no padrão dos descobrimentos, se a gente olhar do ponto de vista de Portugal? Uma pergunta para a gente pensar. Agora, vamos dar uma olhada nesse padrão dos descobrimentos, dos navegadores. Olha lá. Se vocês olharem aqui, vocês vão ver que, do lado oeste, aparece aí como... Lá à frente, vocês estão vendo aqui, é o rei. Esse aqui é o Dom Henrique. Dom Henrique é o chamado grande patrono das navegações. Então, ele aparece lá, o infante Dom Henrique, em lugar central. Quando a gente olha aqui embaixo, a gente vai vendo quem é que está aqui. É o infante Dom Pedro, depois vem a dona Filipa, a rainha. Então, o rei e a rainha aparecem aqui. Depois vem Fernão Mendes, Frei Gonçalo, Frei Henrique de Coimbra, que foi o que fez a primeira missa. Luiz Vaz de Camões, que não é o Pero Vaz de Caminha, é o Luiz de Camões que escreveu aquela obra famosa, Os Lusíadas, que é considerada a obra-prima original da língua portuguesa. Depois vem Nuno Gonçalves, Gomes e Anes, Pero de Covilhã. A gente quase não conhece os nomes, está vendo? Pedro e Escobar, não tem nome nenhum que a gente conhece aqui, daqui em diante. Vamos ver do outro lado, do lado leste. Aí vem o Dom Afonso V, e logo depois do Dom Afonso V, vem o Vasco da Gama. Está vendo aqui o Vasco da Gama? O Vasco da Gama é o número dois aqui. Reparem que o Vasco da Gama é a figura central. Depois do Infante Dom Henrique, a pessoa mais destacada é Vasco da Gama. Ou seja, se a gente olha para a história, do ponto de vista dos portugueses, o grande ícone da história dos portugueses não é Pedro Alves Cabral, é Vasco da Gama. Por que foi o Vasco da Gama o mais importante? Qual era a grande questão do Vasco da Gama? Quem é o Vasco da Gama? Vamos pensar um pouco nisso. Depois vocês estão vendo que vem um tal de Afonso de Baldaia, que nós nunca ouvimos falar, e depois dele que aparece o Pedro Alves Cabral. Vejam que ele está na quarta posição. Ou seja, não dá que essa bola toda, se a gente olha do ponto de vista de quem vê lá, essa mesma história, do ponto de vista dos portugueses. Eu quis mostrar o padrão para vocês, justamente para chamar a atenção dessa questão. que a história depende muito do ponto de vista a partir do qual a gente vê. Se a gente olha do ponto de vista de quem está no Brasil hoje, é claro que para nós é mais importante aquele que chega aqui e começa o contato com os povos que estão aqui e que começa a construir aquilo que vai ser mais tarde a nossa nação. Mas do ponto de vista de uma outra nação, da nação portuguesa, os valores são outros, a história é diferente. É uma outra história que é contada. E ela pode estar contada nos livros, assim como ela é contada nos monumentos. O monumento mostra essa realidade. Agora, olha que interessante ainda. Se vocês olharem na lista, nem do lado leste, nem do lado oeste, sequer aparece a figura de Pero Vaz de Caminha. Pode ver que Pero Vaz de Caminha não está na lista aí. Ele não aparece no padrão dos descobrimentos. Ou seja, do ponto de vista dos portugueses, ele é uma figura bem menor. Tão menor que sequer precisava pôr ele lá na estátua, no monumento. Então, é importante a gente sempre olhar a história prestando atenção de qual é o ponto de vista a partir do qual eu olho para a história. Por quê? Por exemplo, do ponto de vista de quem estava chegando, ele estava descobrindo um novo continente, estava descobrindo um novo país. Do ponto de vista de quem estava aqui, não dá para dizer a mesma coisa. Mas como é que é isso? Você chega 12 mil anos depois de mim, e aí é você que está me descobrindo? É você que está descobrindo essa terra? Eu já estava aqui muito antes. Então, veja, se você olha a mesma história do ponto de vista do ameríndio que aqui estava, não é a mesma coisa. Mas vamos lá. Vamos pensar um pouco nessa viagem de Cabral. Será que a viagem de Cabral foi uma aventura? Porque quando a gente vai estudar esse período dos descobrimentos, muitas vezes fala assim, a grande aventura das navegações. Será? Será que foi uma aventura mesmo? A aventura do ponto de vista de quem? Qual que era o destino dessa viagem? Quem é que estava pagando para ela acontecer? Por que estava pagando? Que objetivos tinha? Quantas naus e caravelas saíram de lá? O que aconteceu com a caravela de Vasco de Ataíde? Vou dando uma pista para vocês já já. Será que o Brasil, se eles estavam indo para as Índias, foi descoberto por acaso? Quanto tempo que os portugueses ficaram aqui no Brasil? Como que foi o retorno do Brasil para Portugal depois? Então, vamos lá pensar um pouco nisso. Primeira coisa, gente. Esse aqui é o mapa da época. Estou mostrando para vocês o mapa do descobrimento. Vamos começar pela primeira pergunta. Será que o descobrimento do Brasil foi por acaso? Olha só. Colombo e o Cabral, eles tinham um objetivo. O objetivo comum aos dois era chegar na Índia. Mas eles queriam caminhos diferentes. A gente já tinha visto na aula anterior que o Colombo, ele acreditava que era possível fazer a volta na Terra. Tanto é que ele faz o caminho ocidental. Então, a viagem de Colombo é esse verdinho aqui. Estão vendo? Quando ele vai fazer a volta, o que ele descobre? Que no meio do caminho tem uma pedra, como dizia o Carlos Dumont de Andrade. Mas não é só uma pedra, é um continente aqui no meio do caminho. E assim o Colombo descobre o continente americano. Como ele acreditava que estava chegando na Índia, ele chamou os habitantes que aqui moravam de índios. Portanto, o conceito de índio, na verdade, é uma criação dos europeus que estavam vindo para cá. Anterior até aos portugueses. É uma criação do Colombo mesmo. Ele vai retornar para a Europa com a novidade e depois os caminhos vão se traçar. Bom, mas vamos pensar um pouco nas viagens dos portugueses. As primeiras viagens dos portugueses, elas estão aqui mostradas nessa linha em vermelho. Estão vendo? O que os portugueses fizeram? Eles iniciaram a viagem lá por 1415. Em 1415, eles fizeram uma guerra com os povos que aqui viviam, os africanos de Ceuta. Depois, eles continuaram e conseguiram atravessar. O primeiro cabo, tem o cabo bojador aqui, a primeira grande dificuldade. Aqui, os ventos e as marés dificultavam a continuidade da viagem. Eles levaram muitos anos para descobrir como é que fazia essa travessia aqui. Porque os cabos são difíceis, justamente porque são regiões onde os ventos, eles ficam confusos. É muito mais complicado de você atravessar. Gil Eanes conseguiu atravessar o cabo bojador em 1434. Lá no padrão dos descobrimentos dos portugueses, o Gil Eanes aparece. Do ponto de vista de nós aqui, os brasileiros, a gente nem sabia quem era o Gil Eanes. A história é muito pouco retratada dessa perspectiva. Então, depende sempre da perspectiva. Mas, continuando, eles vão atravessar o cabo bojador, vão atingir a costa da Guiné. A costa da Guiné é toda essa região aqui. Essa região aqui da chamada costa da Guiné, gente, é a região de onde vieram a maior parte dos escravizados para o Brasil mais adiante. Então, por isso que eu quero que vocês prestem atenção nessa região da costa da Guiné. Eles atingem a costa da Guiné, portanto, muitos anos antes de chegar, pelo menos 50 anos antes de chegar ao Brasil. Depois, continuando essas primeiras viagens, eles vão atingir o Congo, em 1472, antes de 1485. Essas primeiras viagens, quem é que está falando? De quem que nós estamos falando? De Bartolomeu Dias. Qual é que é o problema do Bartolomeu Dias? Ele chega aqui embaixo e ele encontra um outro cabo. Se o cabo bojador já tinha sido difícil, ele encontra um cabo muito mais complicado, que é o cabo das tormentas. A dificuldade vai fazer com que ele pare por aqui. Só em 1488 é que o Bartolomeu Dias vai descobrir um caminho e o jeito de atravessar o cabo e continuar a viagem para cá. Ele poderia, inclusive, ter continuado e ter chegado aqui na Índia, em Calicut. Mas ele não fez isso. Por que ele não fez isso? Porque a tripulação estava exausta. Imagina só a dificuldade. Muito tempo. Perdeu muitos homens. As viagens muito difíceis. Muitas lutas pelo caminho. Então, a tripulação falou não, 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 não. Nós não vamos continuar essa viagem, não. Tudo bem. Você encontrou o caminho, etc. Ele volta com essa notícia aqui para Lisboa e para Portugal. O povo vai ficar feliz e vai desistir, inclusive, de financiar o Colombo. Por isso que depois o Colombo vai encontrar guarida lá na Espanha vai ser financiado pelos espanhóis, pela rainha da Espanha, Isabel de Castelo. Justamente porque, nesse momento, os portugueses se desinteressam. Para que nós vamos financiar se a gente já sabe atravessar o cabo e já sabe chegar em Calicut por esse caminho do contorno da África? Essas foram as primeiras viagens. Ora, depois dessa viagem, veio a viagem considerada mais importante para os portugueses, que é a viagem de Vasco da Gama. O que é que o Vasco da Gama vai fazer? Ele vai fazer justamente a continuidade da viagem, está vendo essa linha marrom? Vai atravessar o cabo que deixa de ser chamado de cabo das tormentas e passa a ser batizado de cabo da Boa Esperança pelo rei e vai conseguir chegar aqui em Moçambique, depois em Melíndia e em Calicut. Isso foi em 1498. Quando ele retorna, o rei de Portugal decide, então, fazer um grande investimento, uma grande viagem. Ele não tem dinheiro para fazer essa viagem. Com o que ele vai conseguir o dinheiro para fazer a viagem? Com os inimigos dos venezianos que estão aqui, que são os comerciantes das cidades de Gênova e de Florença. Porque vocês sabem que as cidades italianas disputavam o poder. Veneza controlava aqui o comércio pelo Mediterrâneo, como eu já havia falado para vocês antes, juntamente com os turcos otomanos, que haviam feito a tomada de Constantinopla em 1453. Ora, mas os genoveses e os florentinos estavam interessados na descoberta de um outro caminho para chegar às Índias que não passasse pelo Mediterrâneo. Ora, a descoberta do caminho de Vasco da Gama foi um grande negócio. Então, eles começam a investir nisso. Para vocês terem uma ideia, saiu de Portugal a maior frota de todos os tempos. Foram mais de 1.500 pessoas. 2,5% da população inteira de Lisboa. Eles fizeram um investimento, foram mais de 14 naus, 14 ou 15 caravelas e naus. A grande maioria naus, tinha as caravelas um pouquinho menor. Aí, o que eles vão fazer? Eles vão montar uma grande empresa comercial e marítima, vão contratar o filho de um fidalgo, que é Pedro Alves Cabral, que era um homem importante, etc. Mas que não era um grande viajante, o que também não era importante, porque, de fato, na viagem, eles mandaram Bartolomeu Dias, eles mandaram Sancho Tovar, eles mandaram vários pilotos importantes que tinham experiência em navegação, então, era um empreendimento, e tinha padre, e tinha cozinheiro, e tinha grumetes, adolescentes que ajudavam no serviço ali, e que faziam aquela viagem, e aí começa uma grande viagem, que é a viagem do Cabral. Ora, acontece que a viagem de Cabral, por razões que a gente não sabe bem quais são, ela vai fazer um caminho semelhante ao caminho de Vasco da Gama, porque Vasco da Gama tinha descoberto que, se viesse um pouco mais para o oeste, para depois vir para o leste, haveria uma vantagem, porque conseguiria escapar um pouco do caminho, dos ventos, daqueles ventos que empurravam os navios para direção diferente, e que tinham sido um grande problema para atravessar os cabos. Mas, no caso da caravela de Cabral, eles foram um pouco além ainda, um pouco além. Mas a viagem foi uma viagem muito difícil. Para vocês terem uma ideia, aqui, logo no início da viagem, uma dessas caravelas, a caravela de Vasco de Ataíde, naufragou. Na verdade, ela sumiu. Ela sumiu. Eles ficaram dois dias vagando na água, e falaram, cadê a caravela? Não se achou. Ninguém sabe da caravela. Não se achou mais sombra da caravela. Ninguém sabe se ela foi para outra região, se ela afundou, se ela naufragou. Enfim, a caravela simplesmente sumiu. Vocês verem como eram essas viagens daquele tempo. Eles vão fazer uma abertura um pouco maior ao oeste, e vão chegar onde? Vão chegar aqui em Porto Seguro. Então, o que a gente percebe? Eles estavam indo para a Índia. Está vendo que a viagem vai continuar depois? Esse amarelinho, ele vai continuar lá. Mas ela vai fazer uma escala no Brasil. Por que fez essa escala? Não se sabe ao certo. Não se sabe ao certo. Agora, não foi fruto do acaso também. que ninguém, por acaso, faz uma viagem de quilômetros e quilômetros a mais pelo mar para ver o que tem por lá, para dar uma olhadinha no que tem ali. Não existe isso. Mas, por razões que a gente não conhece tão bem, talvez um plano secreto, que tenha sido dado a Cabral, ou talvez outra razão, enfim, essa escala foi feita no Brasil. Os portugueses chegaram ao Brasil em 22 de abril de 1500, portanto, um mês depois. Eles saíram lá de Portugal no dia 20 de março. 22 de abril, um mês e pouco depois, eles estavam chegando em Porto Seguro. Ficaram ali dez dias por ali, ficaram por ali uns dez dias, é a chamada Semana de Vera Cruz. Tiveram uma relação, inclusive, harmoniosa com os índios naquele primeiro momento. Não houve um momento de guerra, de conflito. No primeiro momento, foi até um momento de conflagração, de celebração desses povos aí. Fizeram até festa junto, esses primeiros dias aí, tentando descobrir o que era que estavam descobrindo, e os outros que estavam ali naquela terra, olhando, mas quem é esse povo que vem de onde? E depois a viagem continuou. Eles vão seguir. Só que tem uma coisa, essa viagem foi feita de tragédia. Um monte de tragédia até chegar aqui. Depois eles saem daqui, uma tragédia também. Para vocês terem uma ideia, o Bartolomeu Dias, que é aquele que tinha feito a descoberta do... a primeira viagem, a descoberta do Cabo da Esperança, ele estava nessa viagem, mas ele não voltou para Portugal, ele morreu no caminho. O sobrinho dele, o Diogo de Dias também, que tinha sido uma das pessoas que teve um grande momento de celebração lá com os índios, também se perdeu pelo caminho, foi difícil de achar. Depois eles chegaram lá em Calicute, os indianos não receberam eles bem, tiveram que voltar. Para vocês terem uma ideia, das 13, 14, talvez 15, caravelas que saíram dali, não chegaram quatro de volta em Portugal. Foram perdendo pelo caminho homens, foram perdendo pelo caminho, porque essas viagens eram muito difíceis naquela época. Bom, e assim a gente vai percebendo algumas coisas. Primeiro que o Brasil não foi descoberto. Na melhor das hipóteses, do ponto de vista dos americanos, do nosso ponto de vista, ele foi, na melhor das hipóteses, invadido. Porque, afinal de contas, era um povo que chegava com a sua cultura e que estava impondo essa cultura para os povos que viviam aqui. Os povos que Cabral encontrou eram índios? De jeito nenhum. Eles assim foram intitulados, porque, na chegada de Colombo, assim eles foram chamados, porque acreditavam ter chegado às Índias. E a viagem não foi nenhuma aventura, muito pelo contrário. No início do século XVI, o que a gente pode dizer? Havia mais ou menos, havia milhões de índios no Brasil. Houve um verdadeiro genocídio no Brasil. Um verdadeiro genocídio. Hoje, por exemplo, nós temos aproximadamente 800 mil índios morando no Brasil. As estimativas falam em 4 milhões de índios na época de Cabral. Ou seja, houve uma matança. A população indígena foi dizimada nesse processo. E esses nativos, esses ameríndios, muitos deles não sobreviveram a isso. Os portugueses que chegaram impuseram o seu jeito. O seu jeito de viver, o seu jeito de falar, o seu jeito de acreditar em Deus. Sem perguntar aos índios se eles estavam ou não interessados nessa nova cultura que eles estavam trazendo. Então, daí a gente dizer que esse território, que já era ocupado há mais de 12 mil anos pelos povos que aqui viviam, foi praticamente invadido por esses povos que ali chegaram e que impuseram o seu jeito de falar, o seu jeito de trabalhar, e que, no limite, vão depois, alguns anos depois, quando eles retornam, esquecer daquela primeira conflagração, aquele momento de confraternização, e transformar o processo num processo de escravização intensa dos povos indígenas que aqui viviam. Até coloquei uma chazezinha que faz uma metáfora entre o momento atual e o momento do passado em que o índio está dizendo para o outro rápido, eles estão chegando, lembre-se de usar máscara e de manter o isolamento social. É claro que em 1500 ninguém estava preocupado com uma máscara que nem hoje, mas o isolamento social, bem que eles queriam ter feito, porque se eles tivessem evitado a chegada, se tivessem podido evitar a chegada dos portugueses e dos espanhóis nas Américas, eles teriam se dado melhor. Não é verdade? Dizer que o Brasil foi descoberto, portanto, é sempre um erro grosseiro, porque ele parte do pressuposto de que aqui não tinha ninguém, e pior do que isso, de que esse povo podia ter sido subjugado, escravizado, e tendo a sua cultura sendo substituída por uma cultura supostamente melhor, mais avançada, mais civilizada. Então, essa desvalorização da cultura do outro. Por isso que a gente fala que olhar para essa história e falar em descobrimento é olhar do ponto de vista do europeu de novo, do europeu que está chegando e que, na verdade, invade essas terras em seus próprios benefícios. Bom, mas essa história podia ter sido diferente. É interessante, quando a gente olha para a história, e a gente vê que nesses primeiros momentos em que houve esse encontro dos índios com os portugueses, não foi um momento de conflito. Esses dez primeiros dias dessa chamada Semana de Veracruz, interessantemente, foram... foi um tempo de confraternização, foi um tempo de troca, foi um tempo de culturas que se encontraram. Se tivesse permanecido assim, talvez a história fosse completamente outra. Mas não foi isso que aconteceu, né? Eles continuaram a sua viagem para a Índia e depois de alguns anos, eles vieram para o Brasil, mas já vieram com segundas intenções. Vieram para ocupar, vieram para colonizar, vieram para explorar. E aí eles chegaram aqui com toda a violência do mundo, com as suas armas e com todas as bactérias que traziam, e assim eles escravizaram e dizimaram a população que aqui vivia. E essa história não permitiu um verdadeiro, portanto, um verdadeiro encontro. Por quê? Porque povos que tinham visões totalmente diferentes de vida não conseguiram entender e olhar a história do ponto de vista do diferente, do outro. E é por isso que eu comecei essa história chamando a atenção para vocês de que a gente sempre tem que olhar para a história e ter clareza de qual é o ponto de vista do qual a gente olha. Vejam, se a gente olha para a história do ponto de vista dos portugueses, a gente vê uma coisa. se a gente olha para a história do ponto de vista do indígena, a gente vê uma outra história. E se a gente olha para a história do ponto de vista de um povo que é produto dessa história, dessas relações que se formaram de forma conflituosa, mas, ao mesmo tempo, em alguns momentos harmônica, nós temos uma terceira forma de ver essa história. Então, gente, é sempre importante a gente ter claro que a história é algo que nos ajuda a aprender a olhar para a nossa história e olhar para nós mesmos e para o outro que é diferente de nós de forma um pouco mais crítica. E se a gente olhar de forma crítica, nós vamos ter que colocar em questão o que foi que se fez da vida, o que foi que se fez da história desse povo em nossos dias.